Queridos, vocês estão felizes? Porque eu tô muito feliz, essa série está sendo incrível e sejam muito bem-vindos ao que talvez seja o provável último episódio de Resident Evil 3. Eu sempre fecho falando no nosso Patchflix, né? Eu errei, mas tudo bem. Sejam muito bem-vindos a mais um Patchflix, talvez esse seja o último episódio, se você chegou só hoje, tá totalmente errado, então você pode clicar no playlist que tá no topo da descrição e você pode acompanhar tudo desde o começo, tá bom? Não tem segredo, tem um linkzinho, você clica, playlist, clica, assiste em sequência, feliz. Certo? Segue o baile, vamos porque vamos, mais uma gameplay, o bagulho é louco e é isso aí, rapaziada. Ah, por que eu já comecei aqui? Eu tô naquele lugar que a gente salvou no último episódio, tá? O mesmo lugar. O último episódio foi muito mais curto, mas eu deixei os links não listados na playlist, eu acho que essa é uma maneira legal de vocês assistirem antes dos vídeos serem lançados, caso quem queira maratonar. Queria agradecer de novo mais uma vez o apoio de vocês, vocês são incríveis. E segue o baile que hoje a gente tá aqui continuando e tem uma cartinha do centro de descarte e aqui são os protocolos do centro de descarte e essa instalação serve a dissolução e é o descarte dos resultados de testes biológicos conduzidos no NEST. Nosso solvente, é porque eu tava aqui, eu fui salvar, né? Aí eu salvei pra começar o vídeo e aí eu vi essa cartinha e deixei de ler. Imbecil, né? Eu não li. Aí eu abri e falei, ô caralho, aí comecei a gravar. Então segue o baile. Se nem o teste de áudio, se bugar o áudio, esse vídeo vai sair com o áudio bugado, mesmo é a vida, porque não vai ter como voltar. Vamos embora. Centro de descarte. Protocolas do centro de descarte. Esta instalação serve a dissolução e ao descarte dos resultados de testes biológicos conduzidos ao NEST 2. Nossos solventes desfazem completamente qualquer material biológico contido no tonel, vivo ou morto. A Giovana vai fazer uma pizza muito gostosa pro João jantar hoje e ele está muito empolgado com isso. Para posterior descarte, siga a risca dos protocolos de segurança ao usar o centro de descarte. Verifique sempre se não há funcionários dentro da câmera antes de iniciar o processo de dissolução. E a pizza da Giovana vai ficar boa e o lanche de forno dela vai ficar bom, entendeu? Então tem que, entendeu? Só plantar ideia aqui. Use sempre a quantidade regulamentar de dissolvente, independentemente do tamanho ou da massa do material. Se o material reagir com violência, não interrompa o processo. Nesse caso, deixe a câmera preenchida por no mínimo 12 horas e confirme que a dissolução foi completa antes de escoar. Tá, eu acho que eu vou entrar num lugar pra dissolver material biológico, então é... É que eu entendo, é tipo assim, dissolver corpos, né? Talvez seja esse o lugar que vai matar o Nemesis. É mesmo, é tipo... Olha ali, ó, ó, ó os restos ali de morto. Ah, mano... Oh, eu vou ter que matar o Nemesis nesse pico aqui, certeza. Porque, mano, o Nemesis é imortal. Então, eu estou num centro de descarte. Mas é que tem gente? Qual a chance aqui ser o final do jogo já? Alguma, né? Mesmo assim. Eu comecei a... Ah, eu não sei se é o final, mas tem chance. Ah, eu não sei se é o final do jogo. Ah, eu não sei se é o final do jogo. Ah, 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 ah Mas que tremendo filho de uma puta, né? Com o perdão da palavra aí Que ódio, mano Ah, legal Mas é muito... Nossa, sério Tá, uma parada Agora é a seguinte, ô, Menezes Eu não vou gastar muito tiro em você, não Porque eu tô achando que pra te matar eu vou ter que fazer alguma coisa Nessas paredes, não é? Isso mesmo Hum, fiz cagada Eu de fato preciso fazer alguma coisa nas paredes Mas é... Deixar elas no esquema Não, não dá choque nele, não Mas é isso Pera, eu não tô entendendo, guys Ele vai subir nessas paradas depois que eu machucar bem ele Oxi, eu tinha esquivado, hein? Puta vida Agora apanha aqui, vem Cara, isso é um absurdo Esse tiro varou ele Mas tudo bem Fudeu, mano Ah, me matou Menezes, me ajuda a te ajudar Por favor Jill, você é você? Carlos? Você está bem Ok Deixe-me encontrar um lugar para você Boa ideia O que? Ai, ai Sério que a ideia do Carlos foi tipo O eletrocutar eu e o Nemesis Ai Sério Sério Zombies Não, é tipo assim É tudo que eu realmente precisava Agora era uma horda de zumbi ainda para cima de mim Deixa eu ver se eu consigo matar eles rápido Cara, e pior que eu deixei a escopeta Eu direito trazer da escopeta, velho Ah, mano Cara, é a engine battle, tá ligado? E eu não vim preparado para isso Essa é a verdade Ah, agora lascou, guys Eu devia ter destruído o meu equipamento Ai, ai Que sacolinha, viu? Eu não fazia ideia Que agora ia ser a 30 final, mano Mas é E eu estou passando muita fome Ah, acabou todos os meus tiros, ó Devia ter vindo a escopeta Ai, que raiva, velho Estou com muita raiva de mim Mas vamos lá Vamos ver o que dá para fazer Mas não tenho nem faca, né? Não tenho nem como lutar com ele Oh, Nemesis, obrigado, viu? Obrigado pela força Você foi um pouquinho bruto Mas deu bom Você me ajudou Agora O que eu não tenho mais é munição Acabou Eu devia ter a escopeta Mas o que eu preciso É que ele faça isso mesmo Que ele corre, ele se esconde Eu não fazia ideia, guys Não fazia ideia Eu quis economizar inventário E, mano Ah, sai daqui, velho Você estava do outro lado do jogo Cara, eu tenho 40 bar e um sonho Mas é assim Ele é dividido em duas etapas Pelo jeito, né? A primeira etapa É aquela etapa Que ele está full Full porradeira E aí quando ele começa a fugir Eu preciso Tá, 29 bar e um sonho Oh, Menezes Obrigado, viu? Eu sei que no fundo Você gosta de mim também Você não parece ser um bicho Muito do mal, não Ele matou um zumbi Eu tenho mais um zumbi Número 8 Eu tenho isso Não é o que eu intentei Mas eu vou pegar Ah, mas ele foi todo mundo, hein, Menezes Meu Deus Ainda consigo tancar mais um hit Carlos, a real é que eu preciso muito de ajuda Muito assim Você não está ligado Tudo bem, não é problema Eu tenho 27 balas e um sonho Ele vai pular Eu estou acreditando, sabe? Que eu vou conseguir Mas a real é que Provavelmente eu não vou conseguir Ah, não Agora fodeu Não tenho mais cura Não tenho mais nada Bicho chato Agora vai, 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 vai Não se esconde, vai, fodeu Ai, ele deu um puto Eu pensei que ele fosse pular Não, ele deu um tackle, velho Não vai dar, mano Eu vou ter que acertar todas as esquivas com perfeição agora Ah, e essa, por exemplo, já não foi com perfeição Carlos, precisa ser agora, Carlos Não vai, ele vai pular em mim antes Esse ataque é o mais chato e eu estou longe Então, beleza Eu acho que depois desse ele pula Depois desse ele corre, não é? Não, ele vai vir para cima de mim ainda Carlos, tem que ser agora Tem que ser agora, mano Não Carlos Não foi ainda, mano Foi Será que foi? Aqui vem um crânio, usá-se para cair Oh, não Vamos, vamos Vamos Carlos, vamos lá Agora, vamos 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 Isso, isso, é, entendi, é isso aí mesmo. Ai, reagiu. Será? Será que isso é o fim? Eu vou te encontrar em frente. Nicolai? Onde você foi? Sério, jogo, vocês não me dão... Ah, tem uma sala de funcionários ali que deve ter um negócio para eu me resgatar. Eu tenho que pegar essa vacina de volta. Nem, mas você está batido? É o nome do troféu. Ok, então o jogo voltou. O jogo voltou! E eu tenho inventário. Não é muita coisa, mas vai dar para o gasto. Beleza. Vou zerar essas pólvoras. Mas eu me lasquei com cura, hein, parceirinho. O meu parceirinho, o meu consagradinho. Você pode vir embora. Deixa eu ver. Tem itens aqui que eu estou deixando para trás. Mas, calma, vamos recuperar os itens antes. Uma cura. O que é isso aqui, gente? Especificações de arma. Nome do projeto, canhão. Ferro magnético de infantaria de última geração. Com o de nome Finger. Chefe do projeto, Coronel Garner. Pesquisador, chefe da Nesco. Desenvolvedor exército dos Estados Unidos. Calibre da munição, 60 milímetros. Velocidade de saída, 6 mil metros por segundo. Uso. Repressão de novas armas biológicas em caso de epidemia. Observação. Extremo poder de fogo. Dá a vantagem de aniquilar por completo o alvo sem deixar nada para trás. Comentários. Esse troço é irado. O tirano está abusando? Mete o Fingernerd que está tudo resolvido. O poder de fogo é excepcional. Com ajuste mais fino, ficaria perfeito. Pode ser complicado movê-lo em campo. Não daria para aprimorar a plataforma. Requer mais de uma fonte de energia. Pode ser difícil usar na prática. Não dá para centralizar numa fonte única de energia. Ok. Então, eles estão procurando melhorias para um projeto de uma superação. super arma. Ninguém. É o que temos. Falando em o que temos, agora acabou. Zerei aqui, né? A salinha. Zerei. Munição aqui, ok. Cara, é muito triste. Mas eu vou ter que fazer munição de pistola, que é o que dá para fazer. E agora vamos repensar as curas. Eu vou guardar uma pólvora, porque no final das contas a esperança é que eu encontre mais um negócio desse. Deixa eu recarregar meus projéteis. Ganhar espaço no inventário com isso. Inclusive, eu posso recarregar a escopeta. Eu vou ganhar espaço também. E agora temos aqui. Pistolinha e sua munição. Granadas. E cura, velho. Talvez eu leve a cura separada. Eu vou levar as duas plantas verdes que eu tenho, mas soltas. É isso, né? Scope 6 balas, 18. Mano, eu vou levar tudo que eu tenho, né? Porque a real é que talvez... Quer dizer, eu acho que o Demis não morreu por inteiro ainda, tá ligado? Tom, 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 torurum. A selecionadora do Resident Evil é muito boa também, né? Cara. É isso, né, gente? Não tem muito mágica para eu fazer aqui, não. Tá, as duas armas. Tem as curas. Eu até poderia usar uma das verdinhas, mas eu vou segurar, mano. Porque eu tô de escopeta, então independente do que eu trombar agora aqui... Final de Resident Evil normalmente é correria. Dá pra deixar muita coisa pra... Salvei. Normalmente dá pra deixar coisa pra trás, sabe? Final de Resident Evil. O Menezes, gente. O Menezes, gente. O Menezes, gente. Eu nunca ouviu nada tão incrível. O que a data sobre isso iria custa milhões. Mas... Você sabe como é que é? A cidade está começando a explodir. E você pode colocar uma prece na vida. Boa sorte. Nicolai! Gil! Vá para o Nicolai. Ele tem a vacina. E o que é você? Nós estamos perdendo tempo. Eu tenho isso. Eu sei que você tem. Beleza, ambientes. Tem uns negócios ao redor. Parece umas baterias. Ah, isso aqui é a tal da arma, né? As baterias abrem. E umas agarram. Calma. 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 O movimento dele não é claro, tá ligado? Eu não consigo... Ah, da hora. Belo momento de bugar jogo. Ah, mano. O bagulho bugou bem agora. Sério, velho. Você morreu. Caralho, velho. O bicho me esmagou, mano. Ele me apertou e me esmagou. E aí morri. O que é isso? Atirar nas pústulas do Nemesis, causadora extrema. Temporalmente incapacitada, a criatura aproveita para ativar as fontes de energia. Ah, tá. Atirar nas pústulas. O que é uma pústula? Aí o jogo também não colaborou muito, né? Pústula? O que é uma pústula, gente? Mas é isso mesmo. Eu tenho que... Será que dá para pular? Acho que agora dá para pular as animações. Mas é isso. Eu tenho que ativar a máquina de trás, dar um tirambaço nele. Então, é isso. Vamos embora, ó. Deu as costas, ativar a máquina. Tirambaço. Agora, o que são as pústulas? Ah, aquilo ali é uma pústula, ó. Ah, aquilo ali é uma pústula. 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 2 power sources remaining 1 power source remaining Levanta não! Levanta não! Não tem estilo desse, né? Certeza. Na boca! Na boca, vai! Que nojo! Nossa! Agora eu vi um túnel, velho! Já vai tarde, boboca! Gente, só foi tensa, foi tensa, foi tensa. Uma briga tensa. Mentira, foi fácil, né? Bem mais difícil lá dentro do que aqui, mas tudo bem. Deixa eu me preparar, que eu não sei exatamente o que eu vou enfrentar e o jogo tá me dando um monte de coisa aqui. Mas provavelmente a escopeta vai ser a mais útil agora, né? Temos dois packs de granada. A minha estratégia na primeira tentativa tinha sido bem mais legal, né? A de jogar a flash nele. Fala vocês! Bem mais legal. Essa é a verdade. Beleza. Ele me deu, por algum motivo, mais três sprays de cura, mais, mano, 85 granadas, eu acho que a parada ainda não tá muito perto do fim, tá ligado? Mas vamos aí. Eu vou passar exatamente por cima do corpo deste Iron Bates. Podia ser por aqui, ia ser legal, mas não. Por aqui pelo tantinho. Ela falou que é uma última vez, né? Agora provavelmente eu vou enfrentar, será o que, zumbis na fuga? Sempre tem uma fuga, né? A gente tem que correr da cidade e tal, vai ter um monte de zumbi no caminho. Clássico. Tá desabando, velho. Os laboratórios da Umbrola são parecidos, né, mano? Oxê. E essa é a mão autorizada aí? Recupere a vacina, fuja, derrote a criatura. Beleza. Queria salvar, hein? Queria salvar, hein? Oh, não. Ah, pronto. Eu não vou entender. Eu te prometi fazer isso, não é? Não! Você tem alguma ideia do que você acabou de fazer? Não, não. Não me importa. Meu cliente me pediu reduzir a Umbrola para desaboração. 10 minutos até o impacto da missão. A missão foi lançada. E aí é a minha cura. Certo. 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 Deata. Eu não posso, eu te acertarei. Faça isso! Você tem que fazer! Não há outra maneira. Pegue o cara! Carlos! Não foi na boca não, mas tudo bem. Acertei. Ei, eu disse que eu não ia deixar você em um mundo de Carlos. Isso seria só difícil. O que é com ele? Por que você fez isso? Há um preço para tudo, até deixando os fundos do mundo. Faz o menor sentido. Eu vou pagar o que você quiser. Você é um fã! Se eu morrer, você nunca descobre o fato. Eu não me importo um pouco de trabalho de caráter. Jale, você está bem? 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 Jale, eu eu estou bem? Tiva, gente. E, gente, muito obrigado! 3, muito obrigado a todo mundo que assistiu obrigado Nemesis pela sua participação foi muito legal, um beijo tamo junto, até a próxima e tchau